Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando do Drowfax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente... Quer dizer, novamente não. Pela primeira vez com o Atm9. Exatamente. Estamos jogando na versão 1.20 do Minecraft. Acho que é a primeira vez nesse canal que eu tô jogando uma série tão perto da versão atual, desde sempre, entendeu? É claro que o modpack não tá completo ainda, mas saiu o Create. E o Create era o principal roadblock pra começar a jogar esse modpack. Mas já tem muito mod. Saiu o Airsnovel, saiu o Pneumatic Craft, RF Tools, Refined Storage, Applied Energetics. Cara, tem muito mod aqui. Tem o Power, tem muita coisa aqui. Já dá pra brincar já, né? Então eu decidi começar essa série. Muita gente vai perguntar se tem mecanismo. Não tem mecanismo ainda. Não tem Enderio. Não tem Botânia. Não tem Thermal. Ainda não tem esses mods, mas vão ter. Assim que eles saírem pro ponto 20, com certeza já vão colocar no modpack e vão atualizar o modpack. Isso que vai ser legal nessa série. Porque eu vou começar a jogar. Eu vou jogar numa versão que eu não joguei, porque eu meio que eu esquipei a 1.19. Então pra vocês terem noção, tirando a série lá do Minecraft, que eu fiz brincando, eu nunca matei um Warden. Então eu nunca matei um Warden sério. Eu nunca enfrentei um Warden sério. Entendeu? Então a gente vai nessa série, a gente vai poder enfrentar o Warden, fazer alguns objetivos, fazer uns negócios muito loucos. E é o The Mods, né? Vocês já sabem como é que é. Eu joguei o The Mods 6 no canal, eu joguei o The Mods 7. Tô jogando o The Mods Gravitas, que é a série Terraforma Crash. Eu esquipei o ATM 8, eu sei. Mas vamos voltar no ATM 9. Então é isso. Eu vou começar aqui no ATM 9. Vamos começar como sempre, né? Pegando madeira. É começando do zero, galera. Não tem muito esquema não, mano. Hoje, o objetivo de hoje em si, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tentar pelo menos pegar, fazer umas ferramentas do Silent. Esse é o primeiro objetivo. Tenho o Silent Gear já. Não tenho o Tinkers. Só tenho o Silent Gear. Então eu vou tentar lidar com isso de ferramenta do Silent Gear, entendeu? Deixa eu começar com o de sempre, né? Crashing Table. Isso aqui, isso aqui faz, isso aqui faz chique. Vou fazer uma picareta de madeira. Fazer um machado também de madeira já. Na verdade, nem vou fazer de madeira. Vou pegar pedra de uma vez, vai. Onde que eu vou pegar pedra? Aqui mesmo. Vamos aqui mesmo, tranquilão. Eu tô fazendo isso em live, pra quem não tá ligado. Eu faço live faz muito tempo, porque a gente chega na minha gente, na minha live. Ah, eu nunca vi isso, nem sabia que você fazia live. Não, tudo bem, você não precisa assistir. Live é normal, quem quiser assistir, assiste e tal. Mas eu faço live há muito tempo. Então agora não tem a desculpa de eu não sabia, sabe? Tá aí, eu faço live. Inclusive hoje, você tá assistindo esse vídeo na segunda-feira, vai tá rolando live desse modpack aqui. E a gente vai tá jogando e gravando o segundo episódio, tá? Então, a ideia é essa. A gente vai gravar o segundo episódio em live. Se você quiser acompanhar a gravação e ver como é que eu faço as gravações dos vídeos e tal. Normalmente rola em live. O canal tá aí na descrição, o canal de lives. Se você quiser, será super bem-vindo. E a gente vai fazer bastante coisa lá. Então, objetivo inicial, eu vou ter que achar uma caverna, né? Porque a gente tá no... Eu não consegui pegar carvão, mas vamos fazer o seguinte. Como a gente tá no... Na 1.20, né? Então, caverna é o melhor lugar pra minerar, né? Vamos lá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Fazer isso. Eu fiz errado, né? Beleza. Então, a gente tem a picareta e o machado já. Coisa linda. Tá de noite já, porque eu fiquei enrolando pra começar a gravar. Tava conversando aqui. Eu sei que tem umas vacas pra cá. E ia ser bom se eu tivesse ovelha também, né? Eu precisava pegar... Como a gente vai mexer com o Silent, o ideal é eu já tentar pegar umas tochas aqui. Se tem o Dynamic Lights. Eu acho que tem o Dynamic Lights, mas não deve estar ligado. Deixa eu acertar os settings aqui. Pior que eu acho que eu não tenho o Dynamic Lights, mas tinha um negócio chamado True Darkness que eu desabilitei aqui, porque é muito escuro. Que isso? Isso é um Creeper, mano? Que isso? Achei que era um pedaço de bambu. É um Creeper, brother. Tá, vamos lá. Deixa eu matar você. Ok. Isso aqui é um Bambu Creeper. Será que ele dropa bambu pra mim? Podia dropar um bambuzinho pra nós. Mas, cara, eu jurava que era um pedaço de bambu, velho. Porquinho, desculpa, viu? Mas você vai virar comida pra nós. E você também. Tá. Ah, o que eu ia falar. Eu tava conversando com a Live e a galera da Live me deu uma dica. Deu uma dica não. Fez uma sugestão que eu acatei e eu acho que vai ser maneiro. Nessa série aqui, vamos ter um objetivo. E o objetivo é fazer uma base na órbita da Terra. Porque tem o Ed Astra aqui. O Ed Astra é o substituto... É o substituto do Galaxy Craft. Então, a ideia é a gente fazer uma... Lembra da base que a gente fez no Minecraft Ultimato? Mais ou menos aquela ideia. De fazer uma base. Só que dessa vez, em vez de ser na Lua, vai ser em órbita. Que vai ser um negócio bem maneiro. Então... É... Esse aí vai ser o objetivo. Então, o quanto antes, eu vou tentar entrar nesse rolê do Ed Astra. Pra gente tentar ir pra órbita o mais rápido possível. Vou ter que fazer o sistema de teleporte também, pra gente voltar. Mais ou menos a mesma estratégia que eu fiz no Minecraft Ultimato quando a gente jogou, entendeu? Então vai ser maneiraço. Vou lembrar de fazer uma base. Eu adoro... Essas bases meio malucas, eu gosto de fazer. Faz tempo que a gente não faz uma base fora do planeta, né? Bem interessante. A gente tava brincando bastante fora do planeta. Mas base, base mesmo, não tem muita, né? Tá. Tô pegando bastante coisinha aqui no começo. Mas ovelha que é bom, não tem, né? Porém, eu vi que ali tem uma vila. Então, acho que eu vou pra vila. Ver se tem alguma coisa. Talvez eu consiga achar um ferrinho pra gente fazer o escudo. Porque lidar com o esqueleto no começo é bem chatinho. Então, deixa eu... Pra lá. E o plano inicial é o que eu falei. Temos que achar uma caverna. E a partir da caverna a gente consegue fazer um monte de coisa. Inclusive, tem cana ali, que é uma coisa boa que eu vou precisar. Então, eu vou pegar essa cana e replantar. Eu vou tentar dormir na vila, que deve ser uma boa. Eu vou tentar fazer essa série também. Vou pedir desculpa aí pra galera do canal das antigas aí. Mas eu vou tentar fazer a série numa pegada um pouco mais... Tranquila. Porque eu sei que tem muita gente que vai chegar no meu canal por causa dessa série. E eu preciso que a galera entenda o que tá acontecendo. E tem muita gente que nunca viu o mod, galera. Então, o pessoal mais experiente aí do canal, que já acompanha o canal há bastante tempo... Eu vou pedir um pouco de experiência pra vocês, mas eu vou fazer um negócio mais cru. Dessa vez, explicando um pouco mais... Eu sei que eu explico pra caramba no geral. Que isso, meu irmão? Tem um meteoro, cara! Do lado do rolê, velho! É isso! Que sorte, velho! Já tamo aqui com a plaia de feito, meu irmão. Que sorte do cão, velho! Aí, ó, a esmeralda, o polanois, o negócio de pegar abelha. Coisa linda. Pegar semente, que nem semente eu tenho. Eu tenho que arrumar um lugar pra dormir e uns baúzinhos, tá? Eu posso dormir aqui. Falou, village. Desculpa, viu? Tá. Beleza. Caraca, mano. Que da hora. Ah, bom que tem um monte de carvão também, né? Vai dar pra pegar bastante carvão, fazer tocha, porque precisa de muita tocha. Essa é abelha do quê? Essa aqui é abelha do quê? Por que que você... Mano, tem que desligar o V5 também, mano. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela e depois eu vejo o que que ela é. Abelhinha. Uh, vem cá. É uma Blue Banded Bee. Eu não lembro o que que ela faz, na verdade. Mas tudo bem. Tá, a gente tem um pouco de... Uh, coisa linda. Tem batata aqui já, ó. Beleza. Com batata a gente já pode dar uma brincada. Que é comida pra nós. Acho que eu vou... Acho que eu vou me... Me apossar um pouco dessa vila, viu, meus amigos? A vila do meteoro. Eu sei que tem o Astonie também, então o Astonie é uma boa pra gente pegar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que que é isso aqui? Astonie. Cara, isso aqui é do Ed Astra, é isso, velho? Como assim o Ed Astra tem... Ai, Creeper! Quase morri, velho. O Ed Astra tem um... Os meteoros igual o da Plyde, mano. Que troll, velho. Eu nem sei se o Aplied tem meteoro ainda. Eu sei que mudou... Mudou opacas o esquema do Aplied, né? Não sei o que é, Carvão. Opa, coisa linda. O Aplied é diferente agora o sistema de... Como é que chama? Dos certos quartos, né? Parece que é em geodo. Igual é as ametistas do Minecraft. Então isso vai ser bem interessante, porque eu não joguei ainda. O que eu falei, eu esquipei 1.19 praticamente. A gente tá jogando lá o FTB Skies. Mas o FTB Skies é um mod... Modpack bem simples em si, então... Como ele é Skyblock, toda geração de recurso é diferente também. Então eu não vou pegar essa parte do... Da geração... Caraca, quanto bloco de carvão, meu irmão. É isso, coisa linda. Tem alguma coisa de bom aqui? Tem um baú de loot. Pô, que troll, velho. Um sand... Tá, o ferro que eu precisava. Iron Nugget. Isso aqui pode ir de base. Emeraldas. Isso aqui é bom. Quartzo, que é bom pra caramba também. Coisa linda. Pegamos carvão, pacas. Eu preciso me alocar em algum lugar, cara. Eu já preciso... Uh, sou o sand, velho. É óbvio que eu quero sou o sand. Depois eu pego isso aqui de volta. Tá, eu vou marcar esse lugar. Tem o Journey's Map, não tem? Tem, hein? Qual coisa linda. Vila. Vila do meteoro. Tá, começamos bem aí. Mas eu não quero ficar aqui especificamente. Será que tem uma wheystone aqui? Eu preciso de comida. Não, batata não. Não, eu joguei toda a minha comida fora. Uh! Combinado? Eu acho que não, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada e ver se tem... Uh! É vocês mesmo. Tá, eu vou tentar não matar as ovelhas, porque eu posso pegá-las depois, né? Então, deixa eu fazer a tesoura e aproveitar que a gente já tem aqui o ferro necessário. Ficar a ovelhinha também. Caraca, bastante ovelha. Você, você. Caraca, quanta... Opa, cenoura também. Eu preciso me alocar. Preciso me alocar em algum lugar. Mais pãozinho pra nós. Coisa linda. Não sei por que eu tô preocupado com lã também, né? Eu podia catar, simplesmente catar uma dessas camas dos villagers, né? Meteu o louco. Cara, ah, aqui, ó. Ah, moleque. A wheystone que eu precisava. Tá, deixa eu pôr aqui. Vila do meteoro. Eu não vou usar essa wheystone por enquanto. Ah, eu tenho que quebrar ela pra eu pôr ela de novo, eu acho. Ah, tá bom, deixa assim. Por enquanto, depois eu mudo. Isso aqui vai ser a vila do meteoro. Não sei se eu me aloco aqui mesmo. Ou se eu... Se tiver uma entrada pra uma caverna aqui, eu vou me alocar aqui mesmo. Eu não gosto de ficar me alocando em vila porque... Acontece. Depois de um tempo, acaba que eu... Os villagers morrem tudo porque os zumbis atacam eles à noite e tal. Isso aí eu acho sacanagem. Porque às vezes eu vou precisar de vila. Villager. E eu não vou... Conseguir villager, né? Porque eles vão estar tudo morto. Então eu vou me deslocar um pouquinho pra algum lugar mais longe. Fazer uns baús, plantar essas batatas. Minha crafting table ficou de blood, base. Pega os villagers. Oh, verdade, mano. Tem o easy villager aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Nossa, mano. Eu posso guardar os villagers já, velho. Eu posso pegar os villagers. Culpado demais. Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que... Vou ter que dar um jeito nisso. Tá, mas deixa essa village por enquanto. Eu já vou pegar eles agora. O easy villager. Coisa que é muito bom. Deixa eu ver se eu acho uma caverna aqui, pelo menos. Olha que coisa linda. Achei o meu waystone. Mano, eu precisava fazer uma... Uma mochila o quanto antes, na verdade. Deixa eu ver se o basalto fora, que o basalto não me interessa. Vou pegar esse waystone pra mim. Pra ser minha base. E eu ainda tô procurando um local onde vai ter uma caverna pra gente setar na minha base. Eu tenho outra waystone na vila. Que coisa boa. A gente pode se deslocar pra vila quando eu quiser, né? É, mas... Pô, velhinha, ovelhinha, ovelhinha. É, eu preciso... Cara, não tem uma caverna? Ah, tá pronto, achei. É aqui. É aqui! Aqui que eu vou morar por enquanto. Na caverna. É isso. Do lado da caverna, pelo menos. Ok, ok, ok. A gente tem ferro aqui, coisa boa. Beleza, eu acho que eu vou fazer uma basezinha por aqui, assim, pra começar. Eu não sei aonde, especificamente. Deixa eu começar a quebrar essas árvores aqui. Porque aqui vai ser bom. Pra eu me alocar. Esse lugar é bonito ainda, né, mano? É, eu vou fazer pra... O que que eu vou fazer? É um buraco na parede, óbvio, né? Pra mim me... Aqui, ó. Aqui, ó. Um buraquinho aqui. Aí já faz a casinha aqui do lado da mina. Coisa linda. É isso. É picareta. E é aqui que a gente vai começar a nossa toquinha, né? Deixa eu abrir o espaço, organizar meu inventário. Pra deixar os negócios bonitos. Bom, galera. Tô alocado aqui. Temos uma casinha. Acabei de dormir. Vamos lá dar um pulo na vila. Pra pegar uns villager. Pra gente já ter uns villager guardados aqui. Eu não sei se eu vou usar villager. Eu não sou muito fã de usar villager, não. Eu não sou muito fã de mexer com entidade de lugar nenhum, na real, né? Mas... Já que aqui tem o easy villager, a gente pode pegar umas entidades, né? Vila do meteoro. Beleza. Bom que eu posso dar uma luteada nessa vila também. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem cá, você. Vem cá. Pra quem não sabe, é shift e clica, tá? Tem que ter o easy villager, tá? Outra coisa que eu vou pegar é isso aqui, ó. Coisa linda. Isso aqui é comida pra nós, entendeu? Mas dá uma leve assaltada na vila. Assim que funciona. Vem cá, você também. Vem cá, você. Aí o que acontece, com dois villager, na real, a gente já tá setado, né? Porque tá fácil de multiplicar isso aí. Que isso, Zinco? Zinco eu não preciso por enquanto. Vem cá, você. Isso é... Eu tô protegendo vocês, villager. Sabe por quê? Porque vai vir um zumbi à noite matar vocês, entendeu? Se você estiver comigo, aí não vem zumbi, entendeu? Não vem. Não vem zumbi pegar vocês, entendeu? É proteção só. Vou guardar vocês no meu bolso. Pra... Quer dizer, pra quando eu precisar de vocês por mera proteção, entendeu? É isso. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha aí a coisa linda. Cenoura e batata. Mais um desse aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui dá pra pegar as abelhinhas. Dá pra pegar isso aqui também. Vem cá, o pequenininho também. Pequenininho vem também. Esse aqui tava protegido, né? Já, mãe. Vem comigo. E você também. Opa, cobre. Cobre eu quero agora. Já vou entender por que eu quero cobre. Então, bom. What? Coisa linda, velho. Tem uns baús a mais desse aqui, cara. Gostei desse baú aí. Tem mais não? Tem mais não? Fala em baú. Eu vou roubar até o baú, brother. Tô tão feliz que eu fiquei com esse baú aqui. Dá pra pegar o golem também? O golem não dá, né? Se não, eu levava o golem também, velho. Pô, tem um pouco de clay aqui. Na moral. Vou pegar só um pouco só. Cara, eu lutei meu inventário, velho. De villager e clay, mano. Tá, acho que tá bom, né? Acho que eu peguei um pouquinho de villager o suficiente já. Tá, vamos continuar no foco aqui. Ah. O ideal é eu pegar aquela... Aquela cana que eu plantei lá e levar pra perto da minha base agora. Eu já vou fazer isso. Deixa eu liberar meu inventário. Pegar a cana. E eu vou fazer umas plantaçõezinhas mais básicas lá, de batata, cenoura. Porém, eu acho que se eu colocar o villager, do Easy Villager, dentro do negócio, eu consigo trocar com ele também. Aproveitar. Fazer mais um baúzinho aqui. O seguinte, faz você aqui. O que tal? Os villagers fazem barulho no meu inventário, é isso? Deixa eu pegar uma madeira. A gente coloca os villagers aqui. Pronto. Villagers, vocês são sempre protegidos pra sempre, tá? Nunca mais ninguém vai pegar vocês, tudo bem? Viu como eu sou um cara legal? Eu só tô protegendo vocês, viu? É pro bem de vocês, tá? Isso aqui a gente pode fazer isso aqui. Ah, tem um pouquinho pão, véi. Vai ter pouquinho pão por um tempo. Bom, que a gente tá setado aí por um bom tempo já de comida. Dá tempo de crescer minhas coisas. Vai ser batata e cenoura, basicamente. Tá. Tá, deixa eu arrumar as coisas aqui, pegar a cana e setar uma... Pelo menos uma plantação básica. Bom, pessoal. Então, acabou que eu nem plantei nada, porque eu vou usar... Acho que eu vou usar um pouco do Easy Villager, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei lá um pouco mais de... Tem um invasor aqui. Um pouco mais de... Cana? É... Eu peguei... Eu saquei um pouco mais a vila, tá? Eu saquei um pouquinho mais só. Então, eu lotei um baú. Eu já comecei a jogar nos outros. Achei outro Astone. Então, tá. Tá indo bem, tá? Inclusive, achei bota de ouro, espada de ouro. Só saqueando a vila. Coisa linda, né? Achei uns negócios loucos aqui. Tem bastante cobre. A única coisa que eu não achei foi uma Blast Furnace. Que foi pra lá... Pra isso que eu fui lá, na verdade. Mas eu matei uns golem e eu tenho mais ferro. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui é um balde. É... Coisa boa. Na verdade, é que eu vou dar um pulo de volta na vila lá. Pra pegar um pouco de areia daquela praia lá. Porque eu preciso de vidro. E... Olha que eu... Saquei da vila também, ó. Coisa linda. Coisa boa. Não preciso nem pro Nether pra fazer... Quer dizer... Não adianta nada esse bagulho aqui sem... Sem o combustível, né? Mas tá aí. Pelo menos a gente já tem já. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... É... Fazer duas fornalhas aqui. Depois a gente transforma... Eu vou fazer fornalha normal. Porque eu lembrei que tem Iron Furnaces aqui. Então eu não preciso me preocupar tanto com fornalha. Porque a gente consegue usar o Iron Furnaces. Eu vou deixar uma cozinhando um pouco de cobre. Porque o cobre eu consigo usar depois. Eu preciso de pelo menos 18. Então eu vou cozinhar 24. Pra dar certinho a quantidade. Vamos dividir isso aqui assim, ó. Deixa 16 aqui. 8 aqui. Pega o dois carvãozinho. 3, na verdade. Aqui e aqui. Pra gente fazer uns martelos. Pra... Já começar a pulverizar os minérios. Vamos dar um pulo na vila. Pegar um pouquinho de areia. Cadê a areia? Devia ter feito uma pá, né? E eu quero o quanto antes começar a fazer as ferramentas do Silent. Porque o Silent vai me quebrar muito o galho. Então pra isso eu vou usar ferro. Pra começar, né? A picareta em cima. Mas eu já quero fazer o cabo de cobre. Que já acelera um pouco a picareta. Então... Cara, cadê a praia, velho? Eu sempre me perco quando eu venho aqui. É aqui a praia. É mais longe do que eu imaginava. Tá? Só sei de uma coisa. Pensando no Silent, não é muito difícil. Porque eu só preciso pegar um pouquinho. Porque se eu achar platina. A platina é um dos melhores materiais pra fazer a cabeça picareta. Então... Já quebra bem o galho já. Se a gente pegar a platina. Pronto. Peguei um pouquinho só de areia. Só quatro packs. Muito fácil, né, cara? É muito fácil com o Ultimine. Vamos voltar pra casa. Fazer uns vidros. E já começar a fazer a... A marreta de cobre. Bom, então a gente já tem um pouco de cobre aqui. Já fez os outros aqui. O que eu posso fazer? Isso aqui é uma das coisas mais roubadas que tem, tá? A gente faz isso aqui. E pega dois sticks. Já são três sticks que eu preciso. Cadê o resto dos sticks? Estão aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó. Faz o martelão. E esse martelo aqui é muito roubado pelo seguinte. A gente já consegue pulverizar os minérios já de começo. Então vamos supor. Se eu peguei ferro aqui, ó. Saí com quatro ferros. Saiu dois. Caraca, que roubado, mano. Já saiu duplicado o rolê. Então, eu faço isso. Já vira oito. Vira oito. Eu jogo aqui. Jogo um carvão. Já vira um monte já. Coisa linda, tá vendo? E eu tô usando cobre no começo, que é o material mais fácil de conseguir. É... Então a gente tem com treze ferros aqui. Do Easy Villager. É o que eu falei. Eu não sei muito usar Easy Villager. Mas vamos dar uma olhada aqui. Tem Iron Farm. Tá, eu precisaria de um baú de lava. Então é só achar lava e eu consigo um Iron Farm. Mas a gente tem o Farmer aqui. O Farmer, eu consigo fazer com isso já. Hum, eu tenho que pôr pra cozinhar o vidro, né? Deixa eu pegar um pack de uma vez. Coisa linda. Deixa eu ver o resto da areia aqui. Preciso do sistema o quanto antes também, cara. Eu odeio mexer com um baú no Minecraft, mano. Tenho o terror de mexer com um baú no Minecraft hoje em dia. Então... Aguinha. Painel de vidro. Eu vou precisar de seis vidros. Bom, beleza. Então eu preciso de dois ferrinhos. Um baú ou coisa. O que mais que eu preciso pra cá? Uma terra. Terra, terra, terra. Ok. Então faz isso. E nem consome o baú de coisa linda, né? Vamos colocar esse cara aqui, assim, ó. Esse aqui fica aqui. É só pôr um villager nele, né? Se você precisar de um villager farmer, provavelmente. Bom, o que ele vai me dar? Não faço ideia. Mas a gente vai descobrir em breve. Tá, vamos descer agora, finalmente. Pra tentar pegar um pouco de material. Antes disso, eu vou fazer a picareta do Silent. Na verdade não dá, né? Porque eu precisaria de lápis que eu tenho. E eu precisaria um pouco de... Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco daqui. Depois eu planto de novo, né? Vou pegar umas seis. Depois a gente planta de novo conforme for saindo. Fazer um pouquinho de papel. Seis papéis. O meu lápis tá aqui. A gente pegar as coisas do Silent. Fazer esse cara aqui, ó. Preciso de blue dye. Ok. Isso aqui faz quatro. Vou pegar mais três ali. Um pouquinho mais de papel. Deixa eu dormir já. Fazer mais um pouquinho desse. Isso aqui dá pra fazer? Não, né? Só se quando eu ganho. Às vezes ganho, às vezes não ganho esse negócio. Alguns modpacks ganham, outros não, né? Ok. Pra gente fazer as partes principais aí. Então, seria a picareta. Eu preciso do stick também, né? Stick. E esse cara aqui. Tá. Dois sticks. Então, dois sticks. Dois sticks. Ok. São os planinhos do Silent. Chegada falou pra eu colocar alguma coisa nesse cara aqui. Deixa eu pôr batata nele. Ah, eu tenho que plantar. Eu não sabia. Elas vão sair aqui, né? Dá pra pôr um hopper embaixo e tal, mas não precisa. Ok. Agora eu posso pegar dois cobrezinhos. Eu faço perrode. Posso pegar três ferrinhos. Provavelmente eu vou trocar depois, né? Mas a gente faz... Cabeça picareta. Junta as duas. A gente tem as picaretas de ferro. Coisa linda. Essa aqui é pra jogar fora já. Ah, vamos guardar essas coisas do Silent aqui. Vou fazer mais um blueprint daqui a pouco. Guardar você aqui também. Isso aqui. Madeira, papel. Tá. Ah, vou aproveitar e fazer o escudo também. Porque escudo é importante pra gente ir pra caverna. Porque caverna é uma coisa, né? Tem bicho pacas. Cada vez tá mais difícil essas cavernas. Essa caverna é a versão mais nova. O bagulho é louco, mano. Deixa eu fazer um pouco de carvão aqui. Isso aí dá muito carvão se fizer isso aqui. Beleza. Bastante tocha. Coisa boa. A gente vai precisar. Ok. Vamos ver aqui agora. Vou começar a procurar... Ferro, platina e todos os materiais que são interessantes pra mim aí. Vou dar uma minerada agora. Bom, eu vou aproveitar aqui que eu tô com a picareta quebrando já. Eu achei ferro também, né? Então, primeira coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar outro desse cara aqui. Tô cheio dos recursos já, cara. Tô pegando bastante coisa. Tá fácil de fazer, ó. Tô pegando bastante minério. Vamos fazer a farm do Easy Villager lá. A de ferro. Então... Cadê o vidro? Você. Precisa de uma pedra cozida. Beleza. Cara, isso aqui é muito roubado, né? Isso aqui. Breeder. Nossa, que roubado. Converter. Roubado também. Incubator. Incubator não sei o que que é, não. Acho que deve ser pra fazer o villager crescer. Vamos de farm mesmo. Ok. Então, você. Acho que pode ser um villager normal. Coloca aqui. Ele deve... Coisa da batata, meu irmão. Beleza. Coisa linda, né? Então, comida já tem. Farm de ferro já tem. Eu tô continuando pegando ferro, mas não é só ferro que eu quero. Aproveitar aqui. Pegar o balde. Achei de água de novo. Ah, eu achei axolote ali embaixo também. Mas eu não vou pegar agora porque eu não tenho onde pôr, né? Talvez eu faça um aquário depois, já que... Eu nunca fiz isso. Talvez seja interessante, né? Ok. Vamos voltar pra lá. Só que dessa vez... Ah, não. Antes disso. Vamos fazer o que eu ia fazer, né? Silent. Silent tem um negócio muito legal. Que é o repair kit, né? Então, eu vou pegar... Template border. Hum... Tá. Eu posso fazer template border com isso e flint. Flint. Eu não tenho flint, velho. Na moral, eu não tenho flint, mano. Ops. Aqui a mina não é que eu queria vir. Eu sei que aqui tem um pouco de gravel em algum lugar. Aqui, ó. Ah, mano. Na moral, velho. O gravel caiu, vai cair no buraco, brother. Ok. Agora eu tenho flint. Vamos fazer esses caras aqui. Vou fazer um monte porque eu sei que eu vou usar mais pra frente. Eu vou fazer essa maletinha segunda já. Então, é um stick, um ferro, cinco templates. Um stickzinho. Coisa linda. Aí, aqui, eu coloco o ferro. Aqui. Colocar todo o ferro que eu tenho. Se eu juntar isso com isso, ele gasta um pouco do ferro aqui e repara a picareta. E eu fiz o machado também. Então, é assim que a gente vai reparar as coisas. Coisa linda. Posso deixar aqui, né? Esse aqui. Esse aqui. Cara, eu preciso fazer o sistema o quanto antes. Ok. Vamos voltar pra mina? Eu vou continuar cavando agora. Eu preciso... Eu preciso de platina, na verdade. Então, eu vou tentar descer o máximo possível. Eu tô usando a Waystone pra deixar lá embaixo. Então, isso vai ser bom. E a gente vai conseguir bastante coisa no começo. O Osmium é bom também. Eu não lembro pra que o Osmium é bom, mas eu lembro que o Osmium é bom pra alguma coisa. Então, eu já peguei um pouco de Osmium também. Mas tem o mecanismo aí em Danofax. Como é que tem Osmium? Porque já tem o... Eu expliquei isso, inclusive, no vídeo de... Danofax apresenta, né? Já tem especificamente o mod do All the Mods, que é o All the Ours. Que é uma das coisas que viabiliza os caras criarem o modpack antes, né? Porque conforme os mods forem entrando, ele já tem o suporte dos minérios que precisa. Tá. Deixa eu continuar descendo aqui pra ver o que a gente acha. Olha aí. Coisa boa. Não achei diamante, mas achei platina já, ó. É o que a gente precisa. Ótimo. Eu não consigo pegar platina. Por que eu não consigo pegar platina? Porque eu não tenho nível ainda. Preciso de nível de diamante. Ué? O que que eu posso usar pra ser nível de diamante? Zinco. Eu tô pegando zinco e eu lembrei que eu tenho create, né? Eu vou precisar de zinco. Níquel. Eu acho que... Eu acho que se eu fizer, é porque é até ou de Osmium ou de Invar. Deve funcionar. Tá. Deixa eu colocar isso aqui. Amina. Ok. Não consigo pegar isso aqui? Não. Acho que também vai quebrar. Tá. Vamos voltar pra casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente fizer isso aqui, ó. SG. Ele vai me dar todos os materiais que tem propriedade do Silent. E eu consigo ver o que que dá propriedade... Se eu segurar a CTRL aqui... Que tem o nível de diamante. Ó. Lid tem. Se você quiser fazer uma brincadeira de chumbo, funciona. Osmium. Também. Ferro não? Ferro... Tem. Não. Tem que ser acima de diamante. Tem que ser Obsidian. Porque não faz nenhum sentido, na real. Que estranho, cara. Nível 3. Estil diamante também, pô. Urânio? Nossa, comprou esse estil. Eu tenho que achar uma TNT, né? O melhor não funciona também não. Pô, não funciona aqui, mas aqui, ó. Mesmo tendo nível, eu lembro que quebrar isso aqui, ele me dá o minério, tá vendo? Uma coisa estranha. Eu não sei porquê, mas funciona. Com isso, eu faço a picareta do próprio... Do próprio platina. E aí a gente consegue quebrar praticamente tudo. Porque platina é um ótimo material. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar um grau com esses ferrinhos aqui. Nossa farm de ferro já deu. Myron Furnace, que ela já fica mais rápida. A gente pega esse cara aqui. Já pulveriza... 8. Não precisa de mais que isso, por enquanto. Eu acho que não vai dar. Eu acho que ele faz 5 só com o carvão. Apesar que era bom pulverizar tudo. Cara, esse negócio vai ficar fazendo barulho mesmo? Na moral? Na moral, mano? Você vai ficar fazendo barulho mesmo de zumbi? Só pra me assustar? Não tem mais baú, velho. Já lotei os baú, velho. Tem que fazer os baú aqui. Tá, danado. Vamos lá. Tá, vou aproveitar também pulverizar tudo isso aqui. Pra gente processar esse ferro todo também. Depois eu tenho que fazer um pouco mais de cobre. Pra gente fazer outro martelo. Porque eu ainda vou manter o martelo de cobre ainda. Porque cobre é o material mais fácil que tem. Vou pulverizar esse ferro aqui. Esse cobre aqui. Mas deu certo com o carvão. Tá, com 8 platina, eu consigo fazer o seguinte. Eu posso pôr 2 platina aqui. Que aí eu pego o plano do machado e o plano da picareta. Primeiro eu reparo... Eu reparo a picareta. Tá ferro ainda. Pra ficar mais barato. A gente faz... A cabeça e... Essa cabeça. A gente vem aqui e troca. Troca no machado também. Beleza. Ah, a parte fica... Ah, isso é bom. Eles arrumaram isso. Porque antes dá pra você fazer a picareta. Você fica trocando, reparando e voltando depois. Era bem roubado. Mas os caras arrumaram isso. Deixa eu guardar isso aqui. Pedra. Essa pedra eu vou guardar aqui assim. Inclusive isso aqui vai junto. Tá, e eu vou continuar minerando, na verdade. Não, na verdade eu nem preciso. Eu já posso começar a trabalhar no que eu quero fazer, né? Espada. Eu não lembro qual material que dá dano de espada. Eu acho que osmium era bom pra dar dano. É, galera. Espada inicial... Ué, mudou bastante o Silent. Os caras mudaram bastante as propriedades. Então, tipo, o Blaze Gold que eu usava sempre... Ele tá nerfadaço, não tá usando pra nada praticamente. Mas, osmium é uma boa. Então eu vou usar um pouco de osmium pra fazer a espada, a lâmina em si da espada. E eu vou usar osso pra fazer a... A ROID. Porque o osso agora tem a propriedade de... Ah, eu posso usar o osso mesmo no lugar. Eu não preciso nem usar a ROID. Eu posso usar o osso como ROID. Preciso transformar ele numa ROID. Ele tem a propriedade aqui de ataque damage, tá vendo? 1x1.2. Isso como ROID. Então, é só pegar dois desse cara. Hum, eu preciso fazer esse cara aqui com a espada com isso aqui, né? Eu preciso de um stick, se eu não me engano. Que eu não tenho mais... Tem papel pra fazer? Ah, dá pra fazer já. Olha, um Enderman, mano. Coisa linda. Ele não vai deixar eu matar ele, né? Não. Não vai. Nem eu vou tentar. Tá sol. Ele vai ficar fugindo. Tá. Então eu vou transformar tudo isso em papel. Tinha mais papel? Não tinha? Ok. Eu tenho 10. Eu vou fazer duas vezes. Então eu faço isso. 8. Eu faço a espada. Eu acho legal a gente fazer o Silent Chip, que é esse cara aqui. Esse aqui é mó útil. Beleza. E eu não sei o que a gente pode fazer em outra coisa. Cadê meu Osmium? Então esse aqui com Osmium. Pego isso com isso. A gente tem uma espada de Osmium que tem 88.8 de dano. Eu posso pegar, pra fazer o chip, esse quartos aqui. A gente faz o chip upgrade e coloca isso na espada, porque isso aqui aumenta o dano da espada. O dano vai de 8.8 pra 12.8. Coisa linda. E eu posso fazer esse chip aqui também pras ferramentas com o redstone, porque ele acelera o processo, a velocidade também. Então a gente pode fazer isso pra cá. Isso aqui vai de velocidade, o harvest speed de 14.4 pra 17.28, que é o que interessa pras ferramentas, né? Nem fiz pá ainda. Eu podia fazer uma pá também, né? A pá o ideal era ser de platina. Deixa eu martelar mais umas platinas aqui. Como é que tá de ferro aqui? Caraca, já tem ferro pra caraca. Eu já posso transformar a fornalha de cima também. Nossa, tá saindo ferrarrodo, meu irmão. E as coisas do silent já começando a evoluir. Outra coisa que eu posso fazer também é fazer um pouco de osmio, porque a armadura de osmio ainda é roubada. Eu não tenho como misturar os materiais... Osmio não, é invar. Eu não tenho mais como misturar os materiais que nem eu fazia antes. Nossa, eu consigo marretar isso aqui? Eu consigo mais... Eu ainda consigo fazer de invar, que fica muito bom, na real. Então, deixa eu colocar isso aqui pra cozinhar aqui. Eu posso fazer a pá já. Isso aqui, eu já posso fazer o chip também. De redstone pra pá. A gente já vai ter uns minérios. É uma... Uma ferramentas muito boas pra início de jogo. Inclusive, uma arma bem boa também. Eu podia fazer um escudo também, na verdade. Essa linda. Sabe uma outra coisa que dá pra fazer também? É... Isso aqui pra espada, ó. Esse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui, a gente consegue deixar mais rápida a arma também. O que é bom. Então, eu vou pegar lã. De uma lã, na verdade. Então, a gente faz isso com isso. Eu faço isso aqui. Posso colocar isso na espada. Porque a gente aumenta a velocidade de ataque de 1.7 pra 1.9. Não é muita coisa, mas já acelera um pouco. E talvez o machado seja uma boa também. Porque o machado que é lentaço, a gente já consegue dar um grau nele. Porque do machado vai dar um grau diferente. O machado vai de 1.5 pra 1.7. Que é a velocidade da espada anterior. Não tá mais tão roubado. Só que eu lembro que era melhor, né? Então, as ferramentas já estão muito boas. Posso colocar a platina aqui pra gente colocar pra reparar as ferramentas. Ok. Esse não é a melhor caixinha, né? É o melhor Repair Kit. Mas é o que tem pra hoje, né? O Invar tá ficando pronto. Eu posso pegar isso aqui. E a gente começa a fazer o quê? Começa a fazer os moldes. Que eu preciso pra armadura. Ok. Eu já posso brincar aqui com o peitoral. Então, tem o peitoral de Invar. Eu tenho que transformar ele nesse cara aqui. E eu posso fazer... A calça também já, ó. Transformar ela aqui. Isso aqui vai me dar resistência. As quatro partes me dão resistência 2. O que é muito bom. É por isso que eu tô fazendo isso de Invar. Só terminar de fazer aqui. Bom. E pra terminar, a gente faz aqui a bota. E o capacete. Com isso, a gente consegue resistência 2. Que já vai me dar uma redução de 40% de dano. O que é muito bom. Se eu não me engano, dá pra colocar... Redstone nisso aqui também. Eu só não lembro como que a gente consegue fazer esse coaching de redstone. Eu não lembro se é coaching ou se é tip também. Eu não lembro se é tip que a gente faz pra colocar na armadura o redstone. Deixa eu testar. Tá ganhando de propriedade nada. O tip não tá ajudando. É, agora eu não lembro. Eu tenho que lembrar. Faz muito tempo que eu não uso o Silent, cara. Acho que a última vez que eu peguei série pra usar o Silent foi no ATM6 mesmo. Porque no ATM7 não era muito bom o Silent. Mas tamo aí, ó. Tamo equipado. Armadurado. Por primeiro dia, a gente já tem aí. O Easy Villager setado. Farmizinho de ferro. Farmizinho de batata. Waystone. Waystone na mina. Um set de armadura. Um set de ferramenta. Ou seja, tamo bem. Tamo bem. Tamo duplicando minério já. Coisa boa. Acho que foi um bom começo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like. Se não quer te compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece que hoje, por volta das 7h30, tem live. Onde eu vou gravar o episódio. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou, ué. Fui. Fui.